Mas quando você me trombar, vai ver o tanto que eu mudei Mas quando você me trombar, vai ver o tanto que eu mudei Foi chato que nós terminou, mas eu já superei sem essa De segunda chance, é que a traca gira, eu tô pra negócio Se esse fosse bom, Deus não mandava mal, pós Se esse fosse bom, Deus não mandava mal, pós Se esse fosse bom, Deus não mandava mal, pós Se esse fosse bom, Deus não mandava mal, pós Vai, 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 vai viver, me deixe paz País é tchau, até nunca mais Vai, 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 vai viver, me deixe paz Praís é tchau, até nunca mais O cara que manda em São Paulo, é o DJ Sassá, tem que respeitar Mas quando você me trombar, vai ver o tanto que eu mudei Mas quando você me trombar, vai ver o tanto que eu mudei Foi chato que nós terminou, mas eu já superei Sem essa, de segunda chance, a catraca gira, eu tô pra negócio Se esse fosse bom, Deus não mandava mal o crosse Se esse fosse bom, Deus não mandava mal o crosse Se esse fosse bom, Deus não mandava mal o crosse Se esse fosse bom, Deus não mandava mal o crosse Se esse fosse bom, Deus não mandava mal o crosse Se esse fosse bom, Deus não mandava mal o crosse Vai, 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 vai viver, me deixe em paz País é tchau, até nunca mais Vai, 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 vai viver, me deixe em paz Praís é tchau, até nunca mais É o DJ Sassá, tem que respeitar É o DJ Sassá, tem que respeitar O cara que manda em São Paulo É o DJ Sassá, tem que respeitar